Uma série de audiências públicas ampliam o debate sobre a política de redução de danos do consumo de álcool e outras drogas na Bahia. O primeiro encontro foi realizado na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Nosso objetivo, o objetivo da aborda, é construir o fortalecimento disso que a gente chama da política de redução de danos, da ética de redução de danos, pautada no cuidado e principalmente no acesso aos direitos humanos. As audiências servem sobretudo para a gente ouvir, aprender sobre o que está acontecendo hoje na rua, na academia, dentro do governo, dentro da assembleia, para a gente poder aprimorar um instrumento que organize a política de redução de danos no estado da Bahia. A iniciativa é uma parceria da rede de órgãos e entidades que promovem ações pelo desenvolvimento da redução de danos e a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, através do programa Corra por Abraço. Acreditamos muito no acesso a direitos, no acesso à justiça. Então, essa tensão integral, ela ser feita, ela sendo feita, a gente entende que a questão da droga em si, ela vai sendo cuidada na medida em que outras dimensões da vida da pessoa também é observada ao mesmo tempo. Legenda Adriana Zanotto